Ela vem toda safada, chacoalhando a rava, que mina tarada Aí pele, cê no beat é problema cachorro Cê tá na pica dos cria, pra melhorar meu dia Cê tá na piroca Ela vem toda safada, chacoalhando a rava, que mina tarada Cê tá na pica dos cria, pra melhorar meu dia Cê tá na piroca